Boa noite, pessoal. Deixa eu só colocar aqui o título. Boa noite, está entrando agora. Vou fixar o título aqui já, para quem for entrando depois, né? Saber do que nós vamos conversar hoje à noite. Bom, hoje quem está conosco é o professor Fernando, né? Professor nosso lá aqui na Faculdade SensePeg. Na graduação, professor também na pós-graduação. Ele tem uma grande bagagem. Ele foi para a Finlândia e trouxe um pouquinho para nós as metodologias ativas também, que lá na Finlândia já tinha sido oferecida, né? Eu vou chamar o professor Fernando aqui e apresentar ele para vocês, tá? Deixa eu chamar ele aqui. Vamos ver se ele já está aqui, para nós não perdermos tempo. Boa noite, Ju. Boa noite, Lidy. Raquel, boa noite, pessoal. Vamos só aguardando o professor Fernando entrar, tá? Já chamei ele. Ele vai falar hoje sobre competências do século XXI. É um tema muito importante, bem relevante para nós. Para os alunos da pedagogia, que nós já havíamos informado antes sobre o certificado de horas, né? Então, mesmo combinado que nós fizemos lá nas outras lives, tá, pessoal? Nome completo, coloque no comentário. O curso, tá? A turma, na verdade. E o nome da professora, porque daí fica mais fácil de a gente poder até depois estar fazendo a triagem, porque a gente também tem que pegar o CPF de vocês também no sistema. Então, a gente precisa do nome completo, tá bom? Professor Fernando não me responde. Não aceita a entrada. Vamos ver onde está o professor Fernando. Deixa eu dar um oizinho aqui para ele enquanto isso. No WhatsApp. Ah, ele já... Opa! Sabe o que é? Eu acho que eu estava te chamando no outro perfil, né, Fernando? Sim, sim. Mas não tem problema. É assim mesmo. É, é por isso. É assim, né? A gente vai aprendendo. É a terceira live agora. Eu já consegui deixar o comentário, que na primeira eu não consegui. Sim, sim. Um pouco menos nervosa. Ora, estamos com 20 pessoas já aqui entrando. As pessoas estão entrando aos poucos. Estou aqui compartilhando com várias pessoas também para assistir. Compartilhei já com algumas pessoas. Estou compartilhando com mais algumas agora. E só seguir um aviãozinho aí e compartilhar com todo mundo. Chama todo mundo aí, hein? Verdade. Bem importante isso. Não é, Fernando? E assim, para os alunos de pedagogia ali, tá? Fernando, a gente vai dando um certificado de horas. Então, acredito que eles vão estar em peso. Nas outras lives, eles estavam... Nós tínhamos uns 50 e 60 alunos. Bem engajados, né? Bem engajados. Muito bacana, muito bacana. É um tema que a gente já vem falando há algum tempo, né? Eu já fiz algumas lives sobre esse tema. E é um tema bem atual. E vem se revigorando, né? Ele vem reforçando essa questão das competências do século XXI. Todo mundo fica perguntando. Ah, mas qual que é o desafio? É fazer o professor ensinar essa competência? É fazer o aluno adquirir essa competência? Então, e como fazer tudo isso, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho rapidamente sobre tudo isso. E, posteriormente, a gente abre para perguntas, né? A gente consegue compartilhar mais algumas informações, dúvidas. E estão aí as redes sociais que infinitamente nos deixam tranquilamente, o tempo todo, em contato com todos que tiverem curiosidade aí, e quiserem saber um pouco mais. Isso mesmo. Eu acho que tu pode iniciar. Vamos fazer, assim, uns 30 minutos, 35 da tua fala. E depois, geralmente, dá muito comentário, as pessoas perguntando. A gente abre daí para o pessoal que está aqui nos assistindo para tirar as dúvidas, né? E até interagirmos com eles. Pode ser? Pode ser, pode ser. Então... Tá bom. Bom, para todos que já me conhecem, uma boa noite, tudo bem? Olá, que tal? Eu costumo dizer olá, que tal para os meus alunos. E para quem ainda não conhece, eu sou o professor Fernando. Eu sou especialista em gestão empresarial e metodologias inovadoras de ensino e aprendizagem. Eu fiz uma formação de professores para o século XXI na Finlândia. E sempre que eu posso, eu compartilho essa experiência. E o que me dá um pouquinho mais de know-how para tocar nesse assunto tão atual, que são as competências do século XXI. Bom, o objetivo principal é compartilhar um pouco dessas minhas percepções. E eu sempre gosto de falar que eu passo para os meus alunos alguns hacks, né? Alguns atalhos, alguns diferenciais, algumas coisas que podem ajudá-los aí no dia a dia. Além de apenas falar quais são as competências, né? Isso está lá no site do Fórum Mundial. Sal Barchalá, Fórum Mundial, da última reunião em 2018. Sim, sim. Porque muito se atenta à reunião em 2016. Pouco antes de eu ir para o Finlândia, inclusive. Em que as competências do século XXI eram a solução de problemas complexos, inteligência emocional, pensamento crítico, julgamento e tomada de decisão, criatividade, orientação para serviços, gestão de pessoas, negociação, coordenação com os outros, que é a colaboração e flexibilidade cognitiva. Esses dez itens foram muito falados nos últimos quatro anos, digamos 2016 para cá. Mas, se você entrar hoje lá no Fórum Mundial, no site do Fórum Mundial, ele vai mostrar para vocês a prospecção das novas competências. E aí a gente fica, meu Deus, mas já mudou? Falei assim, naquela última reunião que teve em 2018, eles já fizeram uma atualização, vamos dizer assim. Então, por isso esse tema é tão importante. Principalmente para quem está pensando em fazer uma faculdade ou para quem já está fazendo a faculdade, para entender qual que é o direcionamento, que competência eu preciso ter para esse mercado tão complexo, volátil. Então, quando nós paramos para pensar que nada será como antes, a gente pensa sempre que as pessoas que não usarem a criatividade, sim, serão substituídas por máquinas, que é o maior medo da classe trabalhadora. Tanto durante muito tempo, inclusive, foi um medo de muitos professores. Mas hoje, a pandemia veio para auxiliar-nos a entender a importância desse profissional. Olha a importância desse professor, que vai formar esses novos alunos com essas novas competências, competências digitais, alunos virtualizados, digitalizados, posso dizer assim, alunos que têm competências, sabem trabalhar virtualmente ou digitalmente, de qualquer lugar do mundo. E isso teve que se transformar. O professor teve que se adequar para poder ensinar os alunos a se adequarem também. Então, estamos formando jovens para profissões que a gente nem sabe se vai ter. Na verdade, quando você fala sobre a formação de competências, de um modo geral, você fala muito sobre a gestão da sua própria carreira, a carreira, eu vou dizer para você, como você vai fazer o seu plano, em que você vai investir, qual caminho você vai traçar. Eu tenho uma fala particular, que é minha, essa é muito voltada a mim, Fernando, que é todas as competências voltadas para gestão e habilidade de vendas. Aí você fala, poxa, mas sério mesmo? Como assim? Tem tantas, as dez competências, falo para vocês aqui quais são atualizadíssimos. Mas o ponto é, todas as empresas precisam de um gestor. Nosso colega de trabalho, o Ivan, sempre fala disso. Todas as empresas, qualquer empresa, o carrinho de lanche, a Apple, a Amazon, todas as empresas precisam de um gestor. Então, esse profissional tem que ter as competências de gestão. Então, tem uma outra habilidade que eu considero muito importante também, que é a flexibilidade cognitiva, que é essa de se adaptar. Temos aí profissionais, não vou dar uma dica só, profissionais que são formados, por exemplo, em direito, mas são ótimos vendedores, ótimos profissionais de gestão de pessoas, né, Deise? Então, assim, não quer dizer que a sua formação não te define, e sim o que você consegue fazer com todo esse conhecimento. Então, o fato de você se formar em curso, não te define, antigamente até te definia, mas hoje não define mais. Você tem uma flexibilidade de aprender outras novas competências e direcionar a sua carreira para onde o mercado exigir, ou para onde os seus sonhos exigirem. Porque quando pergunta para mim, você está fazendo a formação de alunos competentes para o mercado de trabalho? Sim, com certeza, mas eu penso que o SensuPEG em si, trabalhando no SensuPEG, eu aprendi que a gente faz mais do que isso, né? A gente, na verdade, está formando alunos para serem futuros donos das empresas do futuro, e não para trabalhar nas empresas, né? Nós formamos alunos para serem os líderes dessas empresas, para serem os donos de novas empresas, de novos mercados, que vão criar novas situações, novos produtos, novos serviços. Esse é o sonho que nós queremos despertar sempre nos nossos alunos, a questão do empreendedorismo, né? Para ele ir atrás de novas situações e criar, gerar, né? Eu quero esse aluno que pense, não esse aluno só que seja tarefeiro, que execute. Por isso, eu digo competências de gestão e competências de venda. Venda que eu falo é porque a gente se vende o tempo todo, você tem que saber se apresentar, você tem que saber se postar, ou apresentar a sua proposta, a sua ideia, o seu produto, o seu serviço. Por isso que essa competência, habilidades de vendas e gestão, eu sempre digo que são essenciais para a vida pessoal e profissional, tá? Não vou dizer que você vai ser um vendedor, mas você vai ser sempre um bom representante das suas ideias. Bom, Fernando, é só aproveitar esse ganchinho ali. Então, você acha que essa é a competência mais importante, na tua opinião? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. Porque, da minha experiência, acho que todos os profissionais que eu conheço são gestores, de alguma forma. Todos. A não ser que eles sejam extremamente tarefeiros, aqueles operacionais. Aquele que só quer fazer... E que será o profissional que será substituído por máquinas, infelizmente. Porque ele não está criando, ele não está pensando, ele nem tem um olhar sistêmico. É aquele cara focado na sua própria tarefa e só sabe fazer ela e só quer fazer ela. O profissional do futuro é o profissional que tem gestão sistêmica. Conhece sobre as leis, mas conhece sobre vendas. Sabe apresentar um bom produto, sabe se apresentar bem, sabe apresentar bem suas ideias, aprende com o contexto das situações. Então, esse profissional que tem flexibilidade cognitiva, mas para falar mais tranquilo, mais fácil, flexibilidade cognitiva, né? Esse profissional que se adapta. A adaptabilidade é uma das competências muito citadas na reunião de 2016, mas na última reunião, que eles colocam as competências como tendência para 2022, eles mantiveram pensamento analítico e inovação, mantiveram aprendizagem... Eles colocaram aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem. Estou aqui com uma colinha aqui. Mantiveram criatividade, tá? Criatividade, porque esse talvez o MEC ainda está querendo colocar como grade comum em todas as faculdades e universidades a criatividade como disciplina para desenvolver nas escolas. Eles colocaram como nova competência design e programação tecnológica, tá? Isso aqui eles consideram uma competência técnica. E análise de pensamento crítico, como eu falei, que se aprofundar nas informações, né? Resolução de problemas complexos também ficou. Liderança e influência social. Raciocínio e resolução de problemas. E outra competência técnica, que é análise e avaliação desses temas. Tudo isso está lá no site do Fórum da última reunião de 2018. Quando você faz essa atualização das competências, você vê que ainda está muito forte. Resolução de problemas complexos, criatividade, né? Raciocínio lógico e as técnicas que a gente costuma chamar de hard skills, né? Essas de programação e análise de sistema. Então, quando se fala sobre hard skills, que são... O que é hard skills, né? Hard skills são as competências técnicas. Essa que você pode fazer um curso de análise de desenvolvimento de sistema e adquirir essa competência, né? O cara que vai saber mexer com tecnologia, programar, big data, enfim. Várias situações que você consegue aprender estudando. As soft skills, você também consegue aprender estudando. Porém, são habilidades voltadas para o humano. E que são as habilidades voltadas para o humano? São habilidades que não serão substituídas pelas máquinas. Uma máquina não pode fazer... A máquina não faz uma colaboração. A máquina não faz curiosidade, né? A máquina não faz função de problema complexo, porque é você que tem que imputar os dados lá na máquina para que ela te ajude a fazer. Então, a máquina, a tecnologia que eu falo, a máquina que eu falo é a tecnologia, né? Ela sempre vai ser meio, nunca fim. O fim é humano, tá? E quem consegue desenvolver essa competência humana, principalmente no decorrer aí da sua formação na faculdade, esse sim vai ser um profissional necessário para o século XXI. Então, vamos ao que vemos, né? Falando aí a sequência de competências, eu vou fazer uma a uma, né? Falar uma a uma rapidamente, né? E dar algumas dicas aí como adquirir. Mas eu quero eliminar essas duas que eu falei, essas técnicas, porque essa sim, você se matricula num curso e faz, tá? Que é a de análise de desenvolvimento de sistemas, que inclusive tem na faculdade. Você não pega, fiquem à vontade, falem lá com a Deise. E essa de mudar em programação. No mesmo curso, provavelmente vocês vão aprender essas duas competências, que são competências técnicas. Agora, as outras competências que são mais voltadas para o que a gente chama de competências atitudinais, né? São soft skills. Essas sim, vocês precisam de um pouquinho mais de atitude mesmo para desenvolver. Começa pelo pensamento analítico e inovação. Quando você fala em pensamento analítico e inovação, você fala de duas ideias. Você sai do ego e vai para o eco. O que eu quero dizer com isso? Você sair do ego é você parar de pensar só em você. Você parar de pensar nas situações e variações que só você controla. E ir para o eco. Porque a inteligência do grupo sempre vai ser mais inteligente que o mais inteligente do grupo. Eu vou repetir essa frase. A inteligência do grupo sempre será mais inteligente que o mais inteligente do grupo. Eu quero dizer que a colaboração, o que você consegue desenvolver em grupo, sempre vai ser melhor e maior do que o que você consegue desenvolver sozinho. Então, eu paro de pensar apenas o que eu consigo controlar e vou em frente junto com o grupo e alimento o meu ecossistema. Então, eu consigo ter mais resultados sempre em grupo. Eu posso dizer que antes, essa competência de colaboração que se transformou em pensamento analítico e inovação. Sim, porque essa inovação, por mais que temos aí os grandes visionários que têm aquela ideia maravilhosa, sempre ela é construída colaborativamente. É a soma do que eu pensei, que eu comentei com a Deise, a Deise alimentou e comentou com mais um outro profissional e se criou uma coisa maior, que é maior do que eu pensei, maior do que a Deise pensou sozinha. Então, quando eu falo de pensamento analítico e inovação, é sempre olhando para o ecossistema, jamais olhando apenas para a minha própria ideia, apaixonado só pela minha ideia, porque eu que tive a ideia. Não, não. É sempre colaborativamente. Vindo para a segunda, que essa vai totalmente em conto do que a faculdade prega, que eles colocaram como competências, tendência de competência do século XXI para 2022, é a aprendizagem ativa e estratégia de aprendizagem. É o que a gente prega diariamente. A gente está com um curso incrível, 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 de educação 5.0, que acabou de sair do forno com os melhores profissionais do mundo, não só do Brasil, em que quem for aluno desse curso, inclusive, vai ter exatamente o que diz a segunda competência do século XXI, que está lá no Fórum Mundial, que é aprender sobre design thinking, aprender sobre educação à distância, vai aprender sobre aprendizagem por projeto, aprendizagem por problemas, aprendizagem significativa, sala de aula invertida, B.I.O.D. B.I.O.D. é usar o próprio equipamento numa sala de aula. Por quê? Porque hoje o celular é quase uma extensão do nosso corpo. Mas, até há uns tempos atrás, não podia o celular na sala de aula em muitas escolas. Os professores que estão assistindo sabem disso. E hoje não. Hoje a gente pede, traga o celular, por favor, para ajudar, para melhorar a sala de aula. Então, o blended learning, que é essa aprendizagem em camadas, tanto online, quanto presencial, quanto híbrida, de todas as formas possíveis. Então, tudo isso você vê nesse curso que o SEMSPEC está proporcionando, por exemplo, e é a segunda competência do século XXI, de acordo com o Fórum Mundial. Saber atuar e trabalhar. Porque hoje a gente fala só de educação, aqui na formação, com professores, com os alunos, que a gente usa muito dessas metodologias, mas no mundo profissional, será da mesma forma. Vide, Covid-19, né? A gente está aqui, o tempo todo, trabalhando online. O que é isso? É o EAD? Aprendizagem online. Tivemos que aprender a trabalhar. Quem não sabia fazer uma live, teve que aprender. Quem não sabia fazer uma call, uma reunião online, teve que aprender. Então, hoje a gente aborda, manda um e-mail para alguém, fala, vamos fazer uma call, vamos fazer uma reunião rapidamente aqui, abre a câmera e faz. Então, o que era, há um ano atrás, era algo, ah, não, eu não sou muito bom com tecnologia, todo mundo tinha o seu bloqueio, que hoje não existe, não dá para existir. Porque esse profissional não vai resistir. Ele não consegue sobreviver. Então, quando você pega a pirâmide de Dale, que fala sobre todas as formas de se aprender, que fala que 10% do que a gente enxerga é o que a gente aprende, 20% que a gente aprende, a gente acaba aprendendo escutando, 30% demonstrando, 50% discutindo, 75% praticando e 90% quando você consegue ensinar. Então, nós, professores, continuamos aprendendo o tempo todo e os alunos que aprendem com metodologias ativas, da mesma forma, continuam aprendendo o tempo todo. Há muito mais do que apenas ouvindo como uma aula, apenas uma aula dialogada e expositiva, que é importantíssima, mas não mais como única estratégia de aprendizagem. Então, hoje, nós estamos com inúmeras novas estratégias, algumas já eram famosas para algumas realidades, mas não como agora. A terceira, e talvez a mais importante, que é a criatividade, originalidade, iniciativa, eu só tenho uma coisa a dizer, e vou aqui parafrasear o nosso finado, falecido Steve Jobs, em que ele fala, permaneçam inocentes, permaneçam famintos, no discurso de Stanford. Quem quiser, coloca no YouTube, o discurso de Steve Jobs tem lá também. O ponto é, permaneçam famintos, ele quer dizer, permaneçam curiosos. Para você ser um cara criativo, você tem que ser curioso. E tem três tipos de curiosidade. A curiosidade sobre si mesmo, que é o autoconhecimento. A curiosidade sobre o outro, que é conhecer sobre as pessoas, genuinamente se importar, querer entender as outras pessoas. E curiosidade do mundo, querer saber o que está acontecendo. Que é uma competência chamada awareness, que traduzindo literalmente, chama consciência, que é a consciência de mundo. Porque senão você fica alienado. Esse cara, totalmente focado apenas no seu trabalho, ele é um cara que fica alienado ao restante das outras coisas. Esse cara que tem que... Ele não está entrenado com as competências com o 21, não está vendo a evolução, ele está só ali no dele. E esse cara realmente vai ser um grande tarefeiro, um grande operador de tarefa, mas não um grande gestor. E eu digo que nós formamos na faculdade, se nos pegam grandes gestores. A quinta, importantíssima também, é esse pensamento crítico. Quando eu faço, na última palestra que eu fiz, eu até fiz uma dinâmica com as pessoas. Aqui na live não tem muito como fazer. Mas quando eu falo pensamento crítico, eu sempre dou o exemplo do ornitorrinco. Como ele se reproduz. Aí você fala, é o ornitorrinco? O que é isso? É aquele bichinho... Fala aí pra mim, então. É aquele bichinho que é um ser, que é mamífero, mas ele é um mamífero com um pico de pato e bota ovo. Então, é absolutamente fora do que a gente entende como normal. ninguém consegue, ninguém consegue decifrar os códigos de reprodução até hoje. E digo mais, a gente não sabe quem que é a fêmea e quem é o macho. A gente só sabe que eles se reproduzem. Acredita nisso? Exatamente. E é algo muito curioso. E a gente só sabe que existe um bicho lá ornitorrinco. Mas, por que eu falo do sexo dos ornitorrincos? Porque é quando você vai além. Por isso que eu falo da análise do pensamento crítico. É quando você vai além da primeira informação. Ah, é um animal mamífero. Essa é a primeira informação. Mas vai para a página 2 e para a página 3 para entender por que ele é tão importante. E isso que eu quero dizer, a análise do pensamento crítico, é sobre quando vem as informações para você. A primeira informação. Nunca se contente com a primeira informação. Esse é o hacking. Nunca se contente com a primeira informação. Questone. Seja alguém que questiona. Para entender profundamente. por conta dessa postura de aceitar a primeira informação, se propaga tanta fake news. Então, uma grande estratégia para fake news é usar essa competência verdadeiramente. Análise do pensamento crítico. E além da primeira informação. Chegou uma informação para você da onde? Qual que é a fonte? Vai lá na fonte e vê se é isso mesmo antes de você passar e compartilhar com o outro. Porque tem uma importância circunstancial quando você faz isso. E vocês, quem for acadêmico, estiver fazendo, receber esse tipo de informação, comece a agir dessa forma. Porque vocês são propagadores de conhecimento. Vocês já são julgados pela sociedade como alguém de nível superior que não pode fazer isso. Vocês têm que ter um pensamento mais crítico do que quem não está fazendo faculdade. Essa é uma coisa mínima que a sociedade, o mercado, todos cobram de nós que temos nível superior. Que tem um pensamento crítico que não se conforme com a primeira resposta. Quando você fala da habilidade de pensamento crítico, eu tenho até várias maneiras de você conseguir se aprofundar na informação, de procurar o conhecimento, a compreensão dessa informação, a aplicação dessa informação. Separa por assunto essa informação para ver se é isso mesmo, se é só você que acha isso, se é só essa pessoa que mandou, porque pode ser um machismo e não realmente um fato. Tem uma coach que falou para mim uma vez que ela falou Fernando, dados, fatos e fotos. Dados, fatos e fotos. Quando você tem os dados, você tem os fatos e tem as fotos, você tem realmente uma evidência de que aquilo é real. Bom, continuando aqui, a sexta, é a que não quer calar, que é a resolução de problemas complexos, mais do que nunca hoje nesse mundo volátil que a gente está o tempo inteiro modificando para mais e para menos, a gente nunca sabe qual que é a última verdade que se vem, os problemas sempre vêm. Eu costumo dizer para os meus alunos que o seu líder na empresa que você tiver ou quando você for líder, você não vai falar dá uma lida nesses livros aqui, porque se tiver um problema, você já leu o livro. Não é bem assim. Ele simplesmente fala ó, Deise, está vendo esse problema aqui? Então, tem que resolver. E a Deise, ela que vai se aprofundar, que vai atrás, vai entender esse problema profundamente, vai fazer o cruzamento de informações, inclusive, ela vai utilizar várias competências que eu já disse aqui, vai fazer uma análise de soluções não óbvias, vai fazer um design thinking, vai fazer um cruzamento de várias competências com a equipe e o ecossistema que ela vive para achar diversas possíveis soluções e aí sim, ela consegue talvez chegar ali nas soluções possíveis e prováveis do problema complexo que a gente está trabalhando aqui. Nesse mundo VUCA, gente, a gente tem uma tempestade de informação em que a gente dificilmente vai ter uma resposta correta para as coisas. Antigamente, a gente tinha. Ah, qual que é a resposta para isso? Isso. Hoje não, hoje você faz uma pergunta, cada um abre o seu celular, abre o Google e deve ter umas 10 respostas para cada pergunta. E quando fala de mundo VUCA, todo mundo lembra que VUCA é volátil, incerto, complexo e ambíguo. E quem quiser saber um pouquinho mais pode dar uma olhada no livro Organizações Exponenciais, que é um livro incrível que fala muito sobre isso e explica bastante como os problemas complexos podem funcionar e serem resolvidos na vida de vocês. Bom, indo aqui para o finalmente, o negócio está fluindo de um jeito gostoso aqui, mas a gente sei que o tempo é escasso. Uma das competências que a gente costuma dizer, eu vou dar uma charada para vocês, que é a tomada de decisão com pouca informação. Essa charada, quem estiver assistindo pode tentar responder ali nos comentários. É uma charada bem simples, tá? Vamos lá. Um hospital psiquiátrico fez um teste da banheira em que, durante a visita ao hospital, um dos visitantes perguntou, qual que é o critério para você decidir se precisa ou não internar no hospital psiquiátrico. E aí o diretor respondeu, nós enchemos a banheira com água e oferecemos aos doentes uma colher, um copo e um balde. De acordo com a forma que o cliente, que essa pessoa que está ouvindo, responde, a gente decide se interna ou não. Então vamos lá. Ele dá uma banheira, ele dá uma colher, um copo ou um balde. Agora vocês que estão ouvindo, respondem aqui, por favor, aqui nos comentários, o que vocês escolheriam para esvaziar a banheira? A colher, o copo ou o balde? Fica a dica. Eu vou continuar aqui e até o final vamos ver o que vocês escolheram para ver se a gente vai internar ou não vocês. Pode continuar. Eu vou monitorar aqui. Para as pessoas colocarem aqui. O que o pessoal coloca ali? A colher, o balde ou o copo. Bom, a sétima competência, a liderança e influência social. Nós estamos o tempo todo falando sobre influência social. Estamos aqui em uma rede social nesse momento, utilizando para geração de conhecimento e conteúdo relevantesíssimo, né? Não é um conteúdo simples. Então, a dica que eu sempre falo é ou você é marca ou você é mercadoria. Ou você é marca ou você é mercadoria. Ou alguém vai fazer alguma coisa com você ou você mesmo vai fazer alguma coisa com você. Então, vocês estudantes ou quem, ou outros que estiverem assistindo professor e profissionais e todas as atores vão lá e façam um perfil no LinkedIn. O Instagram é fantástico para várias interações e exatamente por essa abrangência ele não é considerado tão, como eu vou dizer, estou usando o Instagram, não posso falar mal o Instagram, né? Mas a rede social mais séria é o LinkedIn. A rede social mais profissional. Lá não tem brincadeirinha, não tem piadinha, não tem dancinha. No LinkedIn realmente é uma rede para você encontrar possibilidades. Então, saiba se vender, saiba se apresentar. tenha uma alma digital, né? Conheça as experiências das outras pessoas para você ter uma base para você mesmo. Porque às vezes você está perdido porque você não sabe exatamente como funciona o mundo profissional. Então, lá no LinkedIn você consegue tranquilamente todas essas informações. Então, se você quer ser líder e deixar sua marca ser um influente social, o LinkedIn é o principal caminho. Aqui o Instagram você consegue também, lógico, manipular e deixar uma marca bem bacana, mas a rede social profissional é o LinkedIn, sem dúvida. Bom, continuando, a inteligência emocional. Bom, quando se fala sobre inteligência emocional, acho que profissional do direito, né, Deise? Eu acho que tem que ter mais do que todos os outros profissionais, né? Quando eu falo sobre inteligência emocional, eu falo sobre atenção plena. Eu falo sobre estar presente. Eu dei uma palestra em São Fidelis, quando eu estava lá na gestão, antes de vir para Joinville e voltar para cá, e a palestra chamava Esteja Presente. E é uma máxima que o mundo está vivendo hoje, né? É uma ansiedade em que em todas as disciplinas de ambientação, eu faço aquela nuvem de ideias e sempre aparece a palavra ansiedade. Então, como que eu desenvolvo minha inteligência emocional estando presente, estando aqui, manipulando as tecnologias e não deixando que elas te manipulem? Se você é aquele cara de que 5 em 5 minutos você olha para o celular, você está sendo manipulado pela tecnologia. Quando eu falo sobre atenção plena, inclusive é o nome de um livro, podem comprar, que é incrível, tem 500 mil técnicas sobre respiração, sobre yoga e sobre meditação guiada e sem guiar, enfim. Você tem que estar presente para tudo o que você faz para fazer com excelência. E quando eu falo fazer com excelência, é você com você mesmo dar o seu melhor naquilo que você se propôs. Então, uma estratégia, um hack, fica a dica aí para vocês, é respiração, que quando você respira, você joga oxigênio para o cérebro e diz que iniciou ou que finalizou o alvo. E água, porque além de tudo você ainda fecha a boca e fica quieto para não falar besteira. Então, se você em algum momento você acha que está nervoso ou acha que vai perder a sua inteligência emocional, tome água, que aí você se obriga a fechar a boca e para e pensa, oxigênio no cérebro, tudo ao mesmo tempo. Então, aquela frase que todo mundo ouvia há 20 anos atrás, show me the money, vai direto para a meta, hoje não existe mais. Hoje existe show me the money, que é vai direto para algo que tenha significado, que represente algo. Me mostre o significado disso que eu vou te seguir. E esse cara que consegue mostrar o significado das coisas, ele com certeza é um grande líder, é um cara que tem desenvolvido a inteligência emocional. Outra estratégia que eu digo para desenvolvimento de inteligência emocional é a CNV, que é a comunicação não violenta, comunicação em todos os setores é sempre muito importante para todos os profissionais, mas quando se fala sobre comunicação eficiente, comunicação assertiva, como diz o nosso professor Sandro, comunicação adequada, porque você pode ser adequado, dependendo do contexto que você estiver, você pode falar uma besteira ou não, se você estiver em um contexto informal, não tem problema, desde que seja adequado. Eu gosto muito dessa fala dele. e para isso você usa estratégias de comunicação não violenta, que eu vou tentar resumir ao máximo aqui como observação, sentimento, necessidade e pedido. Tem um autor que fala muito sobre isso, que é o Marshall Rosenberg, e eu aprendi bastante lendo esse livro que chama Comunicação Não Violenta, então fica a dica aí, mais um livro para você desenvolver a sua inteligência emocional, utilizar estratégias de comunicação não violenta, você consegue resultados que nem você imaginaria que teria. Então, novamente, eu vou aqui a gente fazer novamente a revisão aqui das competências do século XXI, pensamento analítico e crítico e inovação, aprendizagem ativa e estratégia de aprendizagem, criatividade, originalidade e iniciativa, projetos e programação de tecnologia, lembra que eu falei, que eu não comentei sobre isso, porque são cursos que você pode fazer, inclusive aí na faculdade de SANSPED, análise e pensamento crítico, resolução de problemas complexos, liderança e influência social, inteligência emocional e o raciocínio lógico e resolução de problemas e de ação. Essa última eu deixei por último mesmo, raciocínio lógico, porque todo mundo fala de raciocínio lógico, lembra da querida e maravilhosa matemática, sempre odiada, coitados professores, temos curso de matemática, temos sim, mas olha, é sempre um desafio incrível e enorme para os professores, mas esse é o profissional que todo mundo quer hoje para a tecnologia. Então, quando você fala sobre raciocínio, resolução de problemas e ideação, você fala nessa preparação de um ambiente com muitas ideias, uma preparação de uma gestão de pessoas em que você chama a sua equipe novamente, pessoas do seu ecossistema para terem ideias, aplicando um brainstorming ou um brainwriting, que você consegue pegar as ideias e escrever em algum lugar, um lugar sem julgamentos, sempre com um líder que consegue conduzir isso e aí sim você vai ter um ambiente com essa competência, que é raciocínio, resolução de problemas e ideação. a partir do momento que tiver algum tipo de julgamento, você bloqueia ideias milionárias. Quando você julga, você bloqueia ideias milionárias. Então, quando você chama as pessoas para ideias, deixem elas livres. E assim, você desenvolve raciocínio para resolução de problemas e ideação, que é a última, mas não menos importante, competência do século XXI. Como mensagem final, para mim fica, na verdade, para vocês que estão assistindo, fica a máxima que é o long life learning. Hoje, a gente não se forma em algo e segue a vida toda nisso. A gente nunca mais para de aprender. Então, tenham todos uma mentalidade de iniciantes, sempre iniciando, começando a aprender algo novo. O que você aprendeu novo nessa última semana? Um caminho que você nunca fez e tem a mentalidade de crescimento. Já dizia Carol Dueck no livro Mindset, apesar do Mindset ser uma palavra bem usada, muito desgastada, quando você tem a mentalidade de crescimento, você consegue ver oportunidade em tudo. E é isso que os profissionais precisam desenvolver. Essa visão de oportunidade em tudo. Acredito que é isso que o mercado precisa, não é, Deise? Isso. Fernando, você falou das competências ali para nós. Mas uma coisa, qual que é a competência que hoje, atualmente, o mercado mais existe? A primeira, a primeira que precisaria um profissional ter? Bom, eu, na minha opinião, é uma competência que se chama flexibilidade cognitiva, que é o aprender, a desaprender e aprender novamente. Que é essa que todo mundo vivenciou aqui no Covid. mas o mercado em si, as empresas, eu vou dizer de um modo geral, ou para você atuar como empreendedor no mercado, novamente, competências voltadas à área da gestão. Autogestão, disciplina, gestão sistêmica, esse olhar para o todo, essa postura de líder. Você não precisa necessariamente ter o cargo de líder para ter uma postura de líder. Então, essa pessoa que consegue estar antenada com as coisas que estão acontecendo ao seu redor, para que não seja apenas aquele cara focado estrategicamente só no seu objetivo mínimo ali e vira um tarefeiro, um executor de tarefas. Então, o mercado está cheio de executor de tarefas. O executor de tarefas vai ser um robô no futuro. Não seja esse executor de tarefas. Seja o cara que pensa na tarefa que tem que ser executado. E, é lógico, todas as outras são alicerces para isso, para você conseguir ter um total controle, pensar em novas soluções, você tem que ter ideação e as outras competências. Mas as competências de gestão, elas acabam abrangendo praticamente, linearmente, tudo. E hoje, você tem um curso que você sugere para as pessoas para elas estarem se atualizando? Olha, eu vou falar sobre... se eu fosse começar a faculdade agora, apesar de amar a pedagogia, eu sou formado em administração, mas estou apaixonado por pedagogia, principalmente depois que eu fui para a Finlândia, vejo o trabalho da Lidiane, nossa coordenadora, vejo o trabalho da André, trabalhos incríveis e que refletem muito no meu trabalho como professor, então, estou muito apaixonado pela pedagogia, estou estudando muito sobre isso. Mas, se eu fosse entrar no mercado agora, eu ia fazer a faculdade de processos gerenciais. Por quê? Porque é uma faculdade rápida, é um curso rápido, você é rápido, em dois anos você está no mercado, o nosso querido Ivan sempre falava, todas as empresas, desde o carrinho do João, carrinho de lanche do João, até a Ripple, precisam de um gestor, vai precisar de um líder, naquele setor, naquela área, não importa se for para a logística, para onde for, mas o curso de processos gerenciais é muito generalista, ele abrange tudo, então, você se põe para o mercado muito rapidamente. E aí, posteriormente, depois você pode fazer uma aposta, especializar em inúmeras situações específicas, uma segunda, uma terceira, uma quarta faculdade, hoje não tem fim, é o Long Life Learning, mas esse curso de entrada, o primeiro curso que eu faria, processos gerenciais, exatamente pela facilidade, praticidade, hoje, aí na faculdade, por exemplo, tem esse curso, é um curso de dois anos, é um curso online, então, você se organiza e se desenvolve, tem projetos, você vai ter inúmeras abordagens que vão desenvolver pelo menos metade dessas competências aqui, e é lógico que muitas delas precisam muito da atitude do próprio ser humano, mas a gente, como é que eu vou dizer, a gente ajuda, a gente auxilia, conduz o aluno para esse desenvolvimento a todo momento em sala de aula, então, processos gerenciais seria o curso que eu faria agora para entrar no mercado com o curso superior e estar atualizado e preparado, esse seria o curso. E fica a dica, para quem ainda não tem processos gerenciais, que está na nossa live, a Faculdade de Censurpeg tem processos gerenciais, tá? Isso aí, isso aí. Tá, deixa eu comentar aqui, nós temos a tua fã número 1, ela colocou um comentário aqui na live, tu nem imagina quem é, né? Colaborar é uma competência autenticamente humana, a Andréia, a fã número 1, beijão aí, Andréia. Ó, tem um comentário também da nossa aluna, da Ângela, ela é tua aluna, tá? Ela colocou assim, a aula do professor Fernando foi essencial para eu aprender a mexer no portal. Gratidão, professor Fernando. Legal. A Ângela, ela nos acompanha muito nas redes sociais, nas nossas stories, esse dia eu coloquei, o dia do secretário, né? Coloquei ali um post para o Jair, Pataninha, que são nossos secretários também do coração, e ela também respondeu agradecendo com o Jair, como ela é dos tecnólogos, geralmente é o Jair que atende ela, né? Que legal. E agradeço muito também por toda a nossa acolhida, porque o Jair está sempre ali à disposição para ajudar ela, né? Deixa eu colocar aqui, ó, nosso chefe, nosso chefe, Sandro Albino. Aqui, ó, uma imensidão, só um pouquinho, deixa eu rolar ali na... São muitos comentários, uma imensidão de conhecimentos em tão poucos minutos. Parabéns pela explanação. É verdade. Mas é o que a gente estava falando, nós temos uma hora, dá uma hora, a live cai, o Instagram não perdoa, ele pode derrubar. Então, a gente... a gente pode programar um outro momento novamente, Fernando, né? Só me traz o tema que eu quero falar, marca novamente, né? Sim, sim. Deixa eu falar aqui também. Ah, estou dentro da charada. A professora Iara, ela colocou assim, ó, ela foi a primeira a aceitar o desafio e colocou ali que ela tiraria... Aqui, achei. A Jennifer Firmino, que é uma aluna nossa, né? Postou depois também. Ela tiraria... A Jennifer tiraria a tampa do ralo. Isso. Isso. A professora Catherine também tiraria a tampa do ralo. A Iara tiraria... A nossa professora tiraria... Espera aí. Vou botar aqui. Acho que a tampa da banheira. A Iara tiraria da banheira, tá? A tampa da banheira é a tampa do ralo mesmo, mas, assim, a ideia dessa brincadeira é exatamente essa. Por quê? Porque a primeira resposta são as que eu coloquei para vocês. Ah, mas é o professor que falou que só tinha o copo, a colher e o balde. Pois é. Mas quando você tem um pouquinho de habilidade, de pensamento mais crítico, lembra que eu falei a dica? Não aceite a primeira resposta, crie uma resposta nova, que é o que elas fizeram. Não, não, não. Eu tiraria a tampa do ralo e essa seria a resposta correta. Ou talvez entornaria a banheira, quebraria a banheira. Tem inúmeras outras situações. Eu posso secar a banheira? Ué, por que tem que ser com a colher, com o balde, ou com o copo? Tá? Então, assim, é esse pensamento crítico que a gente quer desenvolver. É lógico que a resposta foi feita por três professoras, três profissionais incríveis, né? Então, não poderia ser diferente. Nem esperava menos de vocês, hein, profas? Mas eu sei que tem algumas pessoas que, algumas pessoas, sempre pensam, será que eu uso o balde ou o copo? O que seria mais rápido? Sempre pensam que são pessoas acostumadas a aceitar a primeira resposta, né? E nós, nós somos, por conta da velocidade, ter que tomar decisão com pouca... Lembra? Eu não falei que não podia ser de outro jeito. Eu só dei o problema. Então, exatamente, é ser criativo, ir além, pensar fora da caixa. Tudo isso está incluso nesse exercício, né? Que é um exercício simples de pensamento crítico, flexibilidade cognitiva, para você ir além da pergunta, pensar em outras respostas, além das opções, não aceitar a primeira observação. Então, tudo isso, para profissionais maduros como os nossos que responderam ali, e parabéns para o aluno que também respondeu corretamente, qualquer coisa, menos a resposta que eu dei. Por quê? Porque é o que eu menos quero fazer como professor, dar respostas. Eu quero que os alunos me dêem perguntas que eu não sei responder. É esse aluno que eu quero desenvolver aqui, e é esse que a gente está trabalhando para desenvolver aqui na Faculdade de São Aspectos. Um aluno crítico que pensa em novas propostas, em novos mercados, em novas soluções. Só corrigindo ali, a Ângela, na verdade, ela é aluna da Profiara, de Pedagogia. Mas, com certeza, ela teve aula de ambientação com você. Aí foi o primeiro contato que ela teve contigo e lembrou, né? Isso. Nós temos aqui, tem uma aluna de Araranguá, colocou ali, turma da professora Paula, também está assistindo a live. Eu vi aqui também alunos de Criciúma, tá? A Yara colocou assim, agora por último, não posso correr o risco de parar no hospício. Não pode, nem profano. Imagina se tivesse dito colherzinha. Ah, pode ter, não. É muito bacana, que agora, o pessoal da Pedagogia, o último congresso internacional que a gente teve, que eu estive, o pessoal do São Fidelis também assistindo, obrigado pelo reconhecimento, pela ajuda, né? Sempre bom o pessoal de fora assistindo ali. De fora não, de dentro, né? O Júlio é nosso. Nossa tecnologia. A Júlia é nossa. Nossa tecnologia lá, do Rio de Janeiro ali. Já instalou todas as, esses colos, todos que vocês estão assistindo estão falando. O Júlio ajudou a instalar a internet lá, quatro, seis anos atrás. Bom, de qualquer forma, né? Quando eu faço essas provocações, principalmente para pedagogas, né? Eu gosto de dizer sobre o congresso do CIAED que eu estive no ano passado, em que, antes de terminar, eu tenho até esse vídeo lá no meu Instagram, antes de terminar, eu falei que, na minha opinião, as pedagogas vão dominar o mundo. Por que que eu disse isso? E digo e repito, digo novamente. As pedagogas fazem a administração, as pedagogas fazem a parte financeira, as pedagogas fazem projetos, as pedagogas vão para a rua, elas fazem ações de verdade, mão na massa, hands-on, movimento maker. E todas essas competências que a gente fala, as pedagogas normalmente têm. Então, o curso de pedagogia é um curso riquíssimo, tá? Por isso que eu morro de vontade de me aprimorar cada vez mais, tá? Para ver se eu chego ali aos pés do que as pedagogas conseguem fazer como competências que estão. Não, eu falo isso porque a grande maioria das profissionais que eu admiro hoje são pedagogas. então, eu falo, as pedagogas vão dominar o mundo e eu fui aplaudido de pé nesse congresso. Então, isso não é demagogia, não é fala de professor, nem pedagogo eu sou para falar isso, não estou puxando sardinha para mim, eu estou puxando sardinha para os pedagogos muito competentes que eu conheço. E nesse mês de outubro não poderia ser diferente, então já vou adiantar aqui um feliz dia do professor para todos os professores, para as pedagogas que nos formaram e que formaram muita gente ainda para as futuras pedagogas, nossos alunos e alunas que estão aí. O Fernando, fica a dica aí para tu já se preparar. O Henrique da pedagogia pediu ali, professor Fernando, vem fazer uma live para nós da pedagogia. O tema, provavelmente, ele quer um tema voltado ali para a área deles, né? Provavelmente é isso que o Henrique sempre participa das nossas lives. Bom, gente, dez minutinhos e vai cair. Eu estou aqui que eu vou ameaçando o tempo para isso não acontecer. Nossa, o tempo foi muito bom. É pena que o tempo passa muito rápido, né? Quando o negócio começa a esquentar, o povo começa a interagir, a gente tem que encerrar também. Mas eu acho que a gente pode começar no próximo tema. Tu me passa aí, a gente já se programa. Com certeza, com certeza. E os pedagogos se preparem, que vai ter a disciplina de didática e eu estou fazendo, desenvolvendo com todo o carinho do mundo, tá? Com tudo que eu aprendi e vou compartilhar com vocês, assim, em primeira mão, de todas as formas possíveis e aceitáveis. Então, espero que vocês se apaixonem pela disciplina porque está sendo feita com muito carinho, muito carinho mesmo. Então, está certo. Professor, muito obrigado pela tua participação, por tirar esse tempinho, né? Aqui para nós só participar. Contamos com você para outras lives, outros temas, vamos nos organizar, tá? Se quiser dar um chão para o pessoal aí, fica à vontade também. Então, obrigado a todos que participaram, o pessoal aí do Brasil inteiro. Conto com vocês nas próximas lives que tiverem também. Eu sei que todo mundo, quarta-feira, já está cansado de ouvir a gente já, né? Já tem os encontros presenciais, né? Na faculdade, você nos espera que toda semana tem professor nos polos compartilhando conhecimento com todos vocês, né? A gente não dá aula, né? A gente compartilha conhecimento. Então, todas as semanas com vocês, mas é sempre bom sair um pouquinho fora do que o nosso currículo exige, né? E falar o que está acontecendo no mundo. Essa atualização constante faz parte do Long Life Learning, né? Tanto que vai valer como extensão aí, então, acabando a live aí, entra em contato lá com a Deice certinho lá para pegar as suas horas ali de extensão aí, que tem as atividades complementares, já vai valer essa aqui também, né? Duas horinhas, né? Já avisamos o pessoal colocar o nome completo embaixo. Acho que a maioria já mandou. Valeu, Fernando. Obrigada aos nossos alunos ali de pedagogia, os tecnólogos, alunos de outros polos, né, Fernando? Que a gente percebeu ali que tinha vários araranguás. Sim, sim. O Brasil inteiro, o Brasil inteiro, hein? professores, também todas as pessoas que seguem a página, não são nossos alunos, mas estão sempre nos acompanhando aqui. A gente agradece muito, tá bom? E agradeço ao nosso chefe que está até agora na live, mandou um coraçãozinho, participou da live todinha. Olha, uma olhinha, ele tirou de tempo aqui. Olha só, foi cara essa live, hein? Essa foi cara, hein? Essa foi. Parabéns para você, Tati, de estar fazendo esse trabalho incrível no Polo de Joinville. Eu sei que está tendo muito sucesso, eu acompanho, né, como eu faço a disciplina de ambientação, sempre com muitos alunos aí entrando no Polo de Joinville, então, só demonstra a sua competência e todo o trabalho que você vem fazendo com tanto amor, tanto carinho, tanto afeto, aí, utilizando os valores reais aí da faculdade de Santos Peggy. Eu sempre digo que a faculdade de Santos Peggy é fantástica, não é para todos, mas quem consegue colocar em prática os valores, esse vai durar e vai perpetuar durante muito tempo, muito tempo. Então, estamos aí, né, Deise? Estamos aí. Obrigadão, Fernando, obrigadão a todos, tá? Um beijinho para a Joara, acabei de ver ela agora aqui, ela tinha se transferido, tinha passado a idade e eu acho que ela voltou para Joinville. Um beijo, tá, Joara? Um beijão para todos vocês, tá? Todos que participaram aqui conosco. Um abraço, boa noite, Fernando. Boa noite, profã. Tchau, tchau. Tchau.